Olá meu povo lindo tá todo mundo beleza de criança eu espero que sim para quem não me conhece eu sou Martinoca Martina Bruxa Fogo conhecida também como Bruxa Fobres e eu trazer aqui recado da espiritualidade para a vida sentimental de Virgem quem tem só a lua ascendente vem no Júpiter no segundo de Virgem tá agora vem aqui muita coisa já tô pegando o que tá acontecendo no plano astral então vejo até o fim para depois não ser pego de surpresa aí tá gente gratidão se eu puder deixar o like aí agradeço né se inscreva no canal também E aí E aí E aí E aí e vergonha e eu vejo que você finalizou uma situação com alguém que teve briga até. Teve briga, teve discussão, teve até humilhação. Teve briga, a briga foi feia. E aqui eu vejo o virginiano agora só, mas só como eu falo, não é questão de estar com alguém. Você buscando reflexão sobre essa finalização. Você muito internalizando as coisas, você muito quieto, quieta aqui. Pensativa, pensativa, refletindo, analisando, se isolando. Depois aqui dessa finalização. Pode ser que essa finalização não tenha acontecido ainda, mas se acontecer, saiba que vai ter uma briga, briga feia. Tá? briga feia aqui. E disso, eu vejo você se isolando aqui. Eu vejo aqui que tem alguém aqui que tá te observando. Tem alguém aqui que tá te observando. Essa pessoa que ela não tá bem, não tá mesmo. a pouco que ela tá te observando. Ela quer conversar com você. Mas ela quer conversar com você ao viver a cores. Ela quer conversar com você olho no olho. Ela quer conversar com você sobre algum tipo de vamos equilibrar as coisas, vamos tornar isso possível. mas tem algo que tá deixando essa pessoa insegura aqui. Né? Talvez ela esteja te observando pra saber se você já está envolvido com alguém, se já é o momento certo talvez de de vir conversar com você. Mas essa pessoa ela tem muito que falar aqui porque é como se ela estivesse engajada aqui. Tá? Engajada aqui. Eu vejo aqui também que é como se você tivesse ficasse mal por você não conseguir enxergar o que que essa pessoa tá fazendo ou como essa pessoa está, como ela tá vivendo, o que ela tá passando na real. Entende? Então isso traz uma instabilidade emocional aqui pra você. Tá? Então toma cuidado porque pode trazer uma instabilidade também aqui nas suas atividades de trabalho. De trabalho aqui. Porque parece, eu não sei se você viu essa pessoa foto, alguma coisa dela em algum ambiente externo, uma festa, alguma opção. E isso pode deixar você ou vai vir a ver. Isso pode deixar você aqui muito confuso. Será? O que que tá acontecendo? Então eu vejo uma certa angústia aqui pra você, tá virgem? Aquela angústiazinha de amor, sabe? Isso. Aquilo mesmo. Né? Mas vamos fazer feitiçaria que amanhã tem feitiçaria até às 18 horas. Me escreve. Tem banho visível para outros. Né? Deixa aquela pessoa invisível mesmo. Ninguém interessado. Tem união com o melão de Oxum. Essa é maravilhosa. Seu nome vai dentro do lado, melão de Oxum. Esquecimento de ex. Pra quem é aquele ex que fica perturbando a cabeça? Ou então de outras pessoas. Tá precisando que alguém esqueça a outra. Às vezes é um filho, tá precisando tirar alguém da cabeça. Seu coração em minha mão. Vai pro raio que o parta. É sumiço. Pepeca milionária aí. Vê aí abaixo. Pra você atrair aí pessoas prósperas. Pepeca queimada da rival aí. Pra deixar a rival sem atrativo sexual nenhum. Nem para a pessoa que você gosta. Nem para qualquer outra. Né? Vamos queimar essa pepeca aí. Bora aqui. Vou pegar aqui o tarô. A gente vem aqui. Deixa eu ver se eu dou a melhorar nessa iluminação. Acho que melhorou um pouco, né? Então é isso. Não deixe de fazer os trabalhos só até às 18 horas do dia 2 que escreve. Viu, gente? As informações estão todas abaixo aí. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que é que nós temos aqui pra virgem? Virgem, virgem, virgem. Vida sentimental de virgem. Aqui eu tenho 5 de espadas. Eu tenho mais de ouros. Mais de espadas. O mais de ouro é o quê? Pagem de ouros. Pagem de paus. Tá vendo? Minha roda com a fortuna. Sim. Tem alguém aqui, olha, esse 5 de espadas com essa página de ouros. Tem alguém aí pensando em como em como vir falar com você. Olha, o as de espadas que é o as da verdade. E o página de paus aqui que tem uma comunicação pra reverter algo aí com você, tá? Então essa pessoa aqui tá montando uma estratégia aqui. Essa pessoa não está bem com esses 5 de espadas aqui, não. Não está bem. Ela se sente até meio traída por você. Então, antes que seja traída, ela sente que é uma sensação de traição. Ela tem conflitos internos. Essa pessoa tá meio perdida aqui. Então, antes mesmo dela falar assim o povo virgem vai me abrir mão de mim. Eu vou até virgem aqui. Vou começar com virgem pra gente retorna. Aqui nós temos a carta da morte. Como eu falei, tem uma finalização aqui. Eu acho que você já finalizou. Pra quem não finalizou, existe aqui uma perspectiva de uma finalização. Nós temos o 4 de copas da lua. Com essa finalização, eu vejo aqui uma tristeza, um tédio. E agora, o que vai ser da minha vida? Isso é você. Tá? Tudo bem que virgem é o fodão é a fodona. Martinoca também é virgem e tal. Mas essa finalização aqui vai mexer com você. Tá mexendo. Se não é que não já tá mexendo assim. Tem meio que uma desilusão aqui. Mas tem uma mudança aqui. Olha aqui a temperança. Olha a temperança aqui. E o página de espadas aqui. Essa temperança aqui muda as coisas. Esse página de espadas aqui. Ele vai ter uma conversa que dura. vai ter uma conversa que dura. Tá? Então, aqui. A cura pra essa situação é uma conversa dura que você vai ter com alguém. É uma conversa onde... Olha como ela segura a espada na própria lâmina. Sabe? É uma conversa dura que... Onde... Ou você ou a pessoa vai ter que abrir mão de certas coisas se quiser reverter essa situação. Então, seja... No relacionamento... Presta atenção, gente. Relacionamento é uma guerra. Isso eu aprendi. E os parceiros, cada um escolhe as batalhas que quer perder. Certo? Cinco de pausa aqui. Briga. Ele briga. Ele muita briga, discussão, agressão. Né? Por isso que eu falo. Tem que fazer a união com o melão de ajum. Deixar as coisas molinhas, meladinha. Né? Boa. Vamos ver aqui. Temos um cavaleiro de espadas. Estou dizendo? Agressão mesmo. Um conflito aqui. Gente do céu. E aqui eu digo também. Acho que quem vai começar essa briga aqui é você. Acho que quem vai agredir a pessoa é você. Por quê? Porque você vai mostrar para a pessoa que não se constrói nada. Não se produz nada. Não se pode ter uma família. Não se pode construir uma vida até o dez de copas se a pessoa continuar com os mesmos comportamentos. Por quê? Aqui é uma plantação. Perceba. se você planta chuchu a colheita vai ser sempre de chuchu. E é o que virgem vai querer falar com essa pessoa mais de uma forma agressiva. E se não mudar o plantio não tem como colher outra coisa. Então precisa que mudar um comportamento. Aqui é o do ar gigante. Essa pessoa tem um ego tão grande quanto o teu. abriga aqueles gigantes. Então mas você vai mostrar para essa pessoa. E pelo que eu percebo essa pessoa ela vai querer retornar aqui. Ela vai querer retornar uma situação com você. Mas é como se você falasse assim só vejo o jeito se cada um der uma parte abrindo. mão de algo no acordo aqui. Né? Um acordo. Vamos ver aqui uma energia aqui para a vida sentimental de virgem. Então essa pessoa aqui ela está disposta para virgem a vir até você. Ela está muito disposta a resolver uma situação com você. Olha aqui muito forte o signo de leão. Essa pessoa pode ter forte leão no mapa. Aqui tem um controle sim. essa pessoa está se controlando muito porque o ego dessa pessoa como eu falei é lá em cima. Mas o ego dela vai ser quebrado aqui. Ela está montando uma estratégia. Eu já tinha falado isso. Ela está montando uma estratégia. ela tem aqui inclusive o pedido a espiritualidade aqui. Conversado muito com Deus com a espiritualidade com anjos aqui para ser por ele ou por ela aqui. Então ela tem se controlado muito aqui para não ficar o caldo da barraca também. E aqui ela vê você também como uma pessoa muito próspera. Uma pessoa que você com ela pode vamos dizer assim pode fazer muita diferença na vida. Mas o que acontece ela não quer ser mal interpretada. Por isso também esse controle aqui. Mas essa pessoa aqui ela gosta de você ela está em dúvida mas tem muita dúvida se deixa você para trás como eu te falei o ego dela aqui é muito grande ela está no controle aqui se deixa você para trás ou se monta essa estratégia para ir até você porque eu não sei se você humilhou essa pessoa em relação a alguma questão financeira não sei se a pessoa estiver muito além dela financeiramente mas ela está pedindo aqui o Espírito Santo ela está pedindo o Espírito Santo aqui para que dê sabedoria a ela para ela saber o que fazer aqui para ela ir no caminho certo para ela tomar essa atitude certa aqui aqui tem alguém com malas indo embora fazendo uma outra viagem outra jornada aqui mas ela parou aqui no meio do caminho e ela sinaliza para trás sabe tipo assim eu posso voltar ou você pode vir comigo tipo isso tá virgem lembrando que dia 8 tem limpeza com metatron mãe e pai um escreve seus filhos informações abaixo e dia 7 grande ritual que o senhor churro do ouro não vamos entrar em 2025 né com a energia ruim financeira né esse é um grande ritual com mais de nove oferendas é diferente das feitiçarias feitiçaria para cada feitiçaria é uma oferenda só tá ali é um grande ritual que eu faço a cada dois meses feitiçaria escreve até as 18 horas as informações estão todas aí abaixo lê direitinho antes de se inscrever até a próxima tchau tchau